Talvez nesta manhã possa existir no seu coração uma dúvida se Jesus está com você neste momento difícil que você está passando. Deus sabe que você tem se sentido sozinho em meio a esta grande batalha que você está enfrentando no dia de hoje. Ele sabe o quanto é difícil você enxergar a presença dEle em meio às circunstâncias totalmente contrárias à sua vontade. Mas Deus te trouxe aqui neste momento de oração nesta manhã para te dizer que você não está e nunca esteve sozinho na sua jornada. Ele te diz hoje que nos momentos mais difíceis que você enfrentou Ele estava caminhando ao seu lado assim como Ele está hoje. Lembre-se que os discípulos que estavam conversando no caminho de Emmaus estavam com seus corações tristes pela morte de Jesus e não conseguiram ver que o próprio Jesus ressuscitado estava caminhando ao lado deles, conversando com eles o tempo todo. E é isso que Deus quer fazer com você nesta manhã através desta oração. Ele quer falar ao seu coração e colocar dentro dEle a certeza de que Jesus está ao seu lado neste exato momento. Deus não está alheio à sua dor. Ele, mais do que ninguém, quer que você, nesta manhã, tenha a vitória sobre tudo o que te aflige. Jesus está aqui. Antes de orarmos, já deixe aqui nos comentários desta oração o seu nome, a cidade de onde você está falando e o seu pedido de oração. A luz de Deus virá sobre você e derramará bênçãos sem medida sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã, venho diante de Ti com o coração cheio de fé, acreditando que Jesus Cristo está comigo em todas as circunstâncias. Sei que muitas vezes me encontro em situações que parecem insuportáveis e o peso das dificuldades tenta me fazer acreditar que estou sozinho. Mas hoje, Pai, quero declarar que eu confio plenamente na Tua presença ao meu lado. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece desmoronar ao meu redor, eu sei que Jesus está aqui, caminhando comigo, segurando minha mão, me sustentando. Tu conheces o meu coração, Senhor, e sabes das minhas fraquezas. Sabes que, às vezes, na correria do dia a dia, nas tempestades da vida, eu não consigo enxergar que Jesus está comigo. Porém, nesta manhã, eu te peço, abre os meus olhos espirituais para que eu veja a Tua mão poderosa em cada detalhe da minha vida. Eu sei que Jesus não me abandona, Ele nunca me deixa só. Assim como os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram Jesus ao seu lado, eu também, muitas vezes, não percebo que o Senhor está comigo. Mas eu confio, Senhor, que mesmo quando não sinto, mesmo quando não vejo, Jesus está ao meu lado, guiando os meus passos. Obrigado, Deus, por estar presente nos momentos de alegria e também nas minhas maiores lutas. Sei que as circunstâncias podem ser difíceis, que os ventos podem soprar fortes contra mim, mas eu não temerei, porque Jesus Cristo está comigo. Ele é meu refúgio, minha fortaleza, e é nele que eu coloco a minha confiança. Sei que, no meio da dor, o Senhor está me moldando, me fortalecendo, e que, em todas as coisas, o Teu propósito prevalece. Nesta manhã, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela me lembra que eu não estou sozinho, que a Tua presença é constante e fiel. Jesus está comigo quando as portas se fecham. Ele está comigo quando os desafios se levantam. Ele está comigo quando a esperança parece distante. Eu creio que o Teu amor me envolve, que o Teu Espírito me capacita, e que, em Cristo, eu sou mais que vencedor. Pai, eu oro para que, a cada novo dia, eu possa sentir mais profundamente a presença de Jesus em minha vida, que eu nunca perca de vista o fato de que o Senhor me acompanha em todas as jornadas, em todas as batalhas. A Tua palavra diz que nunca nos deixas nem nos abandonas, e eu creio nisso com todo o meu ser. Mesmo nas situações que eu não entendo, mesmo quando o caminho parece incerto, eu escolho confiar que Jesus está comigo, que Ele me guia, que Ele me protege. E assim, Senhor, eu permaneço diante de Ti, nesta manhã, com o coração entregue, sabendo que não preciso carregar os fardos sozinho, pois Jesus carrega comigo cada peso, cada preocupação, cada angústia. Eu sei que o Teu amor é maior do que qualquer desafio que eu possa enfrentar, e por isso me sinto seguro. Mesmo quando os meus olhos terrenos não conseguem ver a solução, o meu espírito confia plenamente no Teu poder, porque eu sei que Jesus está comigo em todos os momentos, seja-nos de dor, seja-nos de alegria. Pai, eu Te agradeço porque, quando o mundo ao meu redor é turbulento, Jesus é a minha paz. Ele acalma a tempestade dentro de mim, e é por Ele que eu posso me levantar a cada dia, com coragem, com fé renovada. Mesmo que as dificuldades ainda estejam presentes, mesmo que as respostas que tanto espero ainda não tenham chegado, eu descanso na certeza de que Jesus caminha ao meu lado, e Ele nunca me deixará sucumbir. Ele é o meu bom pastor, que me guia pelas veredas da justiça. Mesmo quando eu passo pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Nesta manhã, Senhor, eu coloco diante de Ti cada área da minha vida, cada preocupação, cada dúvida. Eu confio que, em todas as circunstâncias, o Teu plano é perfeito e que Jesus está no controle. Eu sei que, muitas vezes, não entendo os Teus caminhos, mas eu confio que eles são mais altos e melhores do que os meus. E por isso, eu descanso. Eu descanso em Jesus, sabendo que Ele nunca me abandona, que Ele nunca me deixa só. Senhor, dá-me a sabedoria para discernir a Tua vontade em cada situação. Dá-me a força para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece difícil. E, acima de tudo, dá-me a graça de sempre lembrar que Jesus está comigo, que Ele me sustenta, que Ele me ama com um amor incondicional, que eu nunca perca de vista essa verdade poderosa que é a âncora da minha alma. Pai, eu oro também por todos aqueles que, como eu, precisam desta lembrança nesta manhã, que eles possam sentir a Tua presença de maneira real e poderosa, que eles possam ser inundados pelo Teu amor. E que a certeza de que Jesus está com eles em todas as circunstâncias os fortaleça. Que nenhum de nós se sinta desamparado, mas que, em cada situação, possamos levantar os nossos olhos para Ti, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus, eu Te agradeço por nunca me deixar, por estar comigo em cada passo da minha jornada, por me amar de forma tão profunda e verdadeira. Que o Teu nome seja exaltado em minha vida e que, a cada dia, eu possa caminhar com a certeza de que em Ti eu sou mais que vencedor. Que a Tua luz brilhe em mim e através de mim e que a Tua presença seja sentida em cada decisão, em cada palavra, em cada atitude. E, Senhor, neste momento de entrega, eu Te peço que renoves em mim a confiança de que Jesus sempre está à frente de tudo o que acontece na minha vida. Mesmo quando os ventos são contrários, mesmo quando as respostas não chegam como eu esperava, eu sei que o Senhor está comigo, moldando cada detalhe para o meu bem. O Teu amor por mim é maior do que eu posso compreender e a Tua sabedoria vai além do meu entendimento. Por isso, eu escolho Te seguir, confiando que, em todas as coisas, Jesus está me guiando, passo a passo, pelo caminho certo. Pai, eu Te agradeço pela Tua paciência, pois sei que, em minha humanidade, eu falho, eu duvido, eu me sinto fraco. Mas mesmo nesses momentos, Jesus não se afasta de mim. Ele me sustenta, me levanta e me dá forças para seguir em frente. E é por isso que hoje, com o coração rendido a Ti, eu Te entrego todas as áreas da minha vida. Entrego os meus medos, as minhas preocupações e até mesmo os meus sonhos. Porque eu sei que, nas Tuas mãos, tudo está seguro e Jesus está sempre comigo, dirigindo cada passo. Que eu jamais me esqueça, Senhor, de que a Tua presença é a maior bênção que eu posso ter. Mesmo quando as bênçãos materiais parecem estar distantes, eu sei que o maior tesouro já foi me dado, a presença constante de Jesus. Ele é o meu maior bem. Ele é a fonte da minha alegria, da minha paz e da minha segurança. Que eu possa, todos os dias, viver essa verdade com plenitude, sabendo que Jesus não apenas me acompanha, mas vive em mim, guiando minhas decisões, inspirando meus pensamentos e enchendo o meu coração com o Teu amor. Eu Te peço, Pai, que nesta manhã eu possa ser também um reflexo dessa presença de Jesus. Que, assim como Ele está comigo em todas as circunstâncias, eu possa levar essa certeza a outros corações. que eu seja luz para aqueles que estão na escuridão, que eu possa ser um canal da Tua paz para os que estão em meio às tempestades. Que as pessoas ao meu redor vejam em mim a presença viva de Cristo e que, através da minha vida, elas possam encontrar a esperança que só o Senhor pode dar. E, Senhor, eu oro para que, em cada dia que se seguir, eu continue firme nesta fé, que eu não me deixe abalar pelas circunstâncias que surgirem, mas que, ao invés disso, eu me lembre sempre de que Jesus é a minha rocha inabalável. Que, quando os desafios vierem, eu possa olhar para eles com confiança, sabendo que não estou sozinho, mas que Jesus já venceu por mim. Que eu viva com a convicção de que, em todas as coisas, o Teu plano está em ação e que Jesus está comigo, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Obrigado, Senhor, por esta certeza que acalma o meu coração e fortalece o meu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.